Música Sou Flavinha Rodrigues e hoje eu quero trazer para o meu canal uma história que eu tenho acompanhado já há um mês. A história do vulcão que entrou em erupção na Espanha, nas Ilhas Canárias, e está exatamente um mês em plena atividade. 800 hectares de terras já foram destruídos, mais de 2 mil prédios e 7 mil pessoas estão fora das suas residências. Felizmente não houve feridos graves, a situação está nesse sentido controlada. O presidente das Ilhas Canárias disse que estão à mercê do vulcão, sem saber quando ele vai encerrar as suas atividades. Outro problema são as cinzas do vulcão, que além de trazer transtornos à população, inclusive de lugares próximos, também fechou aeroportos e trata-se de uma cinza tóxica, que se chegar ao mar será um grande problema. Então vamos continuar acompanhando. Felizmente a situação das pessoas estão controladas, não houve feridos, como eu já relatei. E também quero lembrar aqui que quando eu era adolescente, tinha uns 14 anos, houve um vulcão que entrou em erupção no Chile, se não me falha a memória. E de manhã, quando a gente acordava, estava tudo coberto de cinza. As cinzas chegaram aqui no Brasil, o carro, a rua, tudo estava coberto de cinzas. Então vamos acompanhar, é um fenômeno lindíssimo, maravilhoso, porém acho lindo, mas é um problema. Infelizmente não tem como parar a fúria de um vulcão e a nós cabe somente observar e aguardar o dia que ele resolva novamente adormecer. O presidente das Ilhas Canárias disse, estamos à mercê do vulcão, que é o único que pode decidir quando isso vai acabar. Fabinha Rodrigues na estrada aqui, trazendo essa história para você. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo.